Música Receberei o teu poder Receberei os teus milagres Conforme as tuas promessas Conforme a tua vontade Porque tu és o Senhor Te humilha Te humilha Te humilha Te humilha Te humilha Me arrepender Dos meus tempos E buscar O teu Espírito Sei que o Senhor Me atenderá O mundo da minha Coração Perdão eu terei Curado Sei Por tua vontade E o teu grande amor Perdão eu terei Curado sei Com tua bondade Com tua bondade E o teu grau de amor Eu sei que me amas Sei que me amas Pai Tu me amas Tu me amas Meu Pai Tu me amas Eu sei que me amas Sei que me amas Pai Tu me amas Meu Pai Tu me amas creio em Tumas promessas, aleluia, creio em Tumas promessas, aleluia. Perdão eu terei, curado sei, por Tua bondade e o Teu grande amor. Perdão eu terei, curado sei, por Tua bondade e o Teu grande amor. Perdão eu terei, curado sei, por Tua bondade e o Teu grande amor. Perdão eu terei, curado sei, por Tua bondade e o Teu grande amor. Aleluia, creio em Tumas promessas, aleluia. 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 Obrigado.